O Infinix Hot 11S é o mais novo modelo da marca a chegar no Brasil. Com especificações bem equilibradas, esse é um modelo focado no preço médio que o brasileiro topa pagar em um celular. Até por isso, a marca me convidou a usar o Hot 11S da forma mais completa possível por alguns dias, para compartilhar a experiência com vocês. O que será que dá para fazer com ele? É o que eu quero mostrar. E claro, se você gostar, tem links de compra na descrição. Dá uma olhadinha aqui embaixo, com isso você ajuda o canal e bora falar sobre como foi a minha experiência. O dia começa comigo acordando e tirando o celular da tomada. Eu carreguei ele de noite porque é algo que eu normalmente faço e porque eu pretendo viajar utilizando ele nesse dia de testes, mas não é algo necessário. Eu falo isso porque esse smartphone já traz na caixa um carregador de 18 watts, que consegue carregar 50% da bateria em 50 minutos. E como ele tem 5.000 mAh de capacidade, é esperado que você chegue no final do dia com folga. O que eu quero aproveitar para te mostrar então é o resto dos itens que já vem na caixa. Além do carregador que eu já comentei, temos o cabo USB-C, uma capinha de plástico transparente, uma película para ser aplicada posteriormente e um fone de ouvido. É o kit completo dos celulares, algo que deveria ter em qualquer outro modelo, mas que está virando um diferencial. Com isso, vamos para o uso no dia a dia. E acho que uma das coisas que mais pega aqui é o tamanho da tela. São 6.78 polegadas. A Infinix, no geral, tem modelos com telas maiores, que ajudam na hora de consumir conteúdo. Além disso, para ler, ter um display desse tamanho, permita que eu veja letras maiores, sem estragar a diagramação. E como esse é um celular grande, é essencial que ele tenha uma pegada boa. A sensação que fica, por conta das traseiras com laterais arredondadas, é que esse é um modelo mais fino do que realmente é. Ele até vem com uma capinha, como eu já comentei, mas eu gostei de usar sem nada. O seu botão de ligar e desligar já está associado com um leitor de digitais. Então pegar, tirar do bolso, puxar umas notícias e devolver é algo rápido e prático, tanto para destos como para canhotos como eu. Uma dica que eu sempre dou, aliás, é cadastrar duas vezes cada uma das digitais, mas mesmo com uma já funcionou bem. É só que eu sou um cara precavido. Para fechar essa questão de pegada, vale comentar também sobre as saídas de áudio na parte de baixo. Nós temos um P2 e uma saída única de som por ali. Só que tem mais um detalhe que eu preciso abordar, que é a taxa de atualização do display, que por aqui é de 90hz. Isso faz com que os menus e os textos fiquem mais fluidos, principalmente quando você está passando o feed para cima. Para redes sociais, blogs e até mesmo no dia a dia, no geral, a diferença é bem pequena. Junte isso com o fato de que temos poucas bordas e um pequeno buraco de câmera frontal e pronto, consumir conteúdo por aqui é sucesso. Mas eu tenho que sair de casa para viajar e eu vou aproveitar para falar de alguns outros pontos interessantes. No carro, é possível conectar o celular direto com a interface do automóvel para ativar o Android Auto. Com isso, você tem acesso aos seus aplicativos direto na tela em uma interface bonita, completa e atualizada. Mas temos de lembrar que isso exige mais do processador, afinal ele precisa gerar duas interfaces diferentes em duas telas também diferentes. É nesse momento onde os 6GB de RAM começam a fazer diferença. Eu consegui rodar os meus aplicativos de música e o Google Maps sem problemas, mudando também para chamadas. Esse último, eu devo admitir que eu testei só para o vídeo, porque eu odeio atender ligação enquanto dirijo. Só que tem mais uma função nova. Aqui no Infinix Hot 11S, é possível aumentar também o número total da memória RAM. Ao clicar na opção armazenamento nas configurações do smartphone, nós nos deparamos com a opção fusão de memória RAM. Quando habilitada, podemos aumentar os 6GB já presentes por aqui, para até um total de 11GB. Temos de lembrar que apesar de rápida, a memória do SSD que é usada por aqui, é mais lenta do que a presente na memória RAM. Então, para otimizar, o celular vai descobrindo quais são os aplicativos menos utilizados e joga esses itens para o SSD. Conforme eu cheguei na cidade da minha família, eu decidi aproveitar que o dia estava bem bonito para tirar algumas fotos na casa onde estávamos. Esse celular tem na sua câmera traseira um sensor principal de 50 megapixels e conta com um grande número de funções. Primeiro, dá para você tirar fotos padrão de 12 megapixels ou ativar essa opção aqui em cima para aumentar para 50 megapixels. Olha só o tanto de zoom que eu consigo dar nessa opção. O modo padrão de câmera por si só já chama AI cam ou câmera de inteligência artificial. O que isso quer dizer é que ele já detecta automaticamente o que você quer tirar de foto e já mexe nas cores, exposição e alguns outros detalhes para tentar melhorar o resultado. Quando passamos para vídeo, um ponto interessante é a velocidade na qual a câmera consegue trocar o foco, algo que eu estou mostrando agora em vídeo. Mudar de uma flor para outra é fácil e temos duas opções de resolução, Full HD com estabilização ou 2K sem estabilização. Na câmera frontal acontece algo parecido com resolução em vídeo, deixa eu até te mostrar uma gravação. Olha só, esse daqui é um teste tanto do microfone quanto da câmera frontal do Infinix 11S. Se você pegar um celular desse, você vai conseguir gravar vídeos dessa forma aqui com a frontal. E eu acho que o mais interessante é que ela está bem estabilizada, então eu estou andando por aqui, pelo lugar onde eu estou e está super tranquilo. Para dar mais detalhes, esse sensor tem uma resolução de 8 megapixels e permite aplicar algumas funções de modo embelezamento, que também funcionam via inteligência artificial ou controle manual. Eu sempre gosto até de avisar que tomar suas decisões nesse quesito é a melhor opção, já que você sabe como quer parecer e tudo mais. De resto, eu passei mais algumas fotos aí para vocês terem uma noção do resultado. Só que logo depois desses testes aí que eu fiz, nós acabamos indo comer um brunch, que para quem não sabe, é aquele café da manhã mais tarde. Já era para ser quase um almoço, mas não é um almoço, você come coisas de café da manhã. Para isso, nós fomos em um lugar da cidade e olha só como ficaram as fotos, tanto da comida quanto do espaço. Nesse cenário, o HDR é bem importante e o aparelho se saiu bem. O que vocês acharam? Vai, deixa aí nos comentários até. Só que depois dessa comidinha aí, eu quis dar uma relaxada jogando meu típico Wild Rift e tem algumas coisas que eu preciso contar para vocês. Primeiro, vamos falar de desempenho. O chipset escolhido pela Infinix foi o Helio G88, que como já diz o nome através do G, é um processador focado em quem quer jogar. Por isso, o Wild Rift roda em 60 quadros por segundo sem problema, mesmo em Full HD. E como a tela tem uma taxa de amostragem de 180 Hz, que é o dobro da frequência do display, a resposta é rápida. E assim, 6.78 polegadas deixam bem mais fácil o ato de ver alguns detalhes que ficam de fora em telas menores. Tem também o aplicativo GameZone, que centraliza seus títulos em um único local e habilita o modo jogo, que elimina as notificações, algo que eu odeio quando estou em uma partida. Só que tem mais uma função bem importante por aqui, que são as ferramentas para antidependência. O celular te avisa quantos minutos ou horas você está em jogo e monitora durante a semana quais são os principais títulos e quanto tempo você passou neles. Isso, junto com o modo infantil, pode ser uma ferramenta legal para você ficar mais tranquilo entregando o celular para um parente, para uma criança jogar. Esse modo, além de gerenciar o uso total do celular, permite limitar também o uso de apps específicos baseado no tempo e até mesmo criar uma pasta de apps acessáveis. Então dá para deixar o celular só com as opções que você quer e entregar despreocupado ou despreocupada. E olha, com isso, para ser bem sincero, meu dia poderia estar completo, mas eu fiquei no sofá fuçando o Infinix e ele tem outras funções bem legais que eu não poderia deixar de te contar. Para proteger a privacidade, temos o X-Lock e o X-Hide. Enquanto o primeiro coloca uma senha nos seus aplicativos, o segundo esconde todos eles atrás de uma pasta com senha. Para acessar, basta arrastar dois dedos para cima. Isso, junto com o X-Clone, que permite você duplicar seus aplicativos, pode te ajudar a criar uma pasta só de apps de trabalho, por exemplo. Ah, e tem também o alerta de furto, que funciona da seguinte forma. Você coloca o seu celular para carregar com a tela bloqueada. Se alguém tirar do carregador, ele passa a tocar até o momento em que alguém desbloquear. Isso é bom para você poder ficar menos preocupada ou preocupado em deixar ele carregando longe de você. Saca só o barulho! Ah, e como estamos chegando no final do dia, tem também o Maratona de Energia, que é um app que dá dicas fáceis de como poupar bateria. Com ele, você pode criar um cenário para reduzir consumo durante o sono e até mesmo ativar o modo de ultra economia, que consegue manter o celular funcionando por mais de 10 dias, usando apenas chamadas, SMS e calendário. Para fechar, temos o NFC embutido, permitindo você usar o Google Pay para fazer os pagamentos com o celular. O processo de cadastro é simples e todas as maquininhas hoje em dia já aceitam pagamentos sem fio. Bem, acho que esse daí foi um dia proveitoso, hein? Eu consegui usar o Infinix Hot 11s para tudo que eu precisava, me comunicar, tirar fotos, jogar, e ainda teve um monte de função que eu descobri que nem deu tempo de usar ao máximo. Se você está interessado ou interessada em um celular equilibrado, em uma faixa de preço perto dos R$ 1.500, esse é um equipamento que pode ser uma opção interessante. Lembra que isso daqui é um conteúdo feito em parceria com a marca, então dá uma olhada no link abaixo para saber mais e para ver como está o preço no dia que assistiu esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece do like, comentário e de se inscrever para receber ainda mais como esse. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!